Salve galera Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Hoje está falando da warg que está acontecendo Deixa eu pedir aqui para o cara mandar salve Aí o pessoal do clã aqui vai mandar salve O clã está bombando né Quem quiser entrar aqui É só mandar solicitação Show de bola O clã está sobressaindo né Os caras doam aqui muito rápido O X-Cavaleiro aqui está carregando as doações Um salve para o Cavaleiro Um salve para a defesa Um salve para o lendário Show de bola por enquanto isso é isso Vamos falar um pouquinho dessa warg que está acontecendo Essa warg cabulosa Olha só isso Todo mundo aqui Tudo invicto Só o Pedro Lucas tomou um PT Até o CV7 está invicto O resto está tudo Ele solta caros de baixo Show de bola Aqui Esse ataque que eu fiz é muito feio Esse aqui foi até legalzinho Eu bagacei o cara Depois eu vou mostrar Um dos melhores replays aqui Vou mostrar dois replays Dois ataques Duas defesas Só PT Estamos dando PT em todo mundo Falta só sete estrelas Para completar tudo Para a gente dar PT em todo mundo Que você tem como fazer setenta e cinco Mas ó Está bom demais Aqui ó Trinta e oito ataques usados Trinta e sete vencidos Só um A gente perdeu Eles perderam cinco Demos três Opa Ataque ao vivo aqui Opa 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 O cara foi cabuloso Vamos ver se ele consegue Falei para o lendário Que não era melhor não Ah ele vai tentar limpar Vamos ver se o lendário Sobressai Ataque ao vivo Esse cara vai jogar Pela porcentagem Acho que esse aqui na guerra Vamos só ver aqui Acho que esse aqui na guerra Tem duas estrelas É Ele vai ter que dar um PT Se quiser dar legal Mas pelo menos Se não ele já ganha um bônus Ai deu ruim Ui ai ai Faz que Não Ai deu ruim Ó Que gigante Boa Jogo bem Vai levar já Doido mago Mas gigante Sofreu um daninho Podia ter jogado Só um gigante Jogou Corbou Pegou Pegou o mago ali Foi legal Sertura Então aqui Ele desfocou O mago Ele passou Do murinho Desfocou Enquanto isso Ele pegou Porcentagem Ali em cima Jogou Feitas de raio Ali Os gigantes Estão Estão Mortos Os gigantes Ele vai estar jogando Aqui só Para pegar um pouquinho Do Do elixir Porque esse aqui Não tinha como Não Estava Meio difícil Esse layout Aqui Layout Grande Foi bom Mas agora Vamos para o que Interesse Também O lendário Ele é o 14 Atacando 9 Não tem ninguém Aqui Ele já atacou Tukis O lendário Também está Sobressaindo Estou gostando De ver Vamos ver Então O ataque Mais heróico O ataque Mais heróico Ainda foi o meu Ah Foi eu Atacando Primeiro Eu joguei Por esse lado Aqui Com o carro De nível 1 Línea Um membro Do nosso Clã Tem uma Servidosa Que ele conseguiu Descolar Foi muito Bom Essa servidosa Vai ajudar Bastante Esse aqui Ainda foi um ataque Muito feio Que eu fiz Foi horrível Esse ataque Na verdade Foi feio demais Não sei como Foi mais heróico Olha isso Eu devia ter jogado Mais ali em cima Para a águia Congelei ali A água Coina de guardião Ó Que ataque Feio Aí eu joguei Também o rei Aqui em cima Para ver Se eu conseguia Fazer Ele fazer Isso aqui Ó O rei Vinha aqui E entra Aí eu ativei A habilidade dele Aqui Para pegar o CVV Mas aí eu joguei Ali em cima Não deu muito certo Ó Ó Vinha botando Na minha mão Aí ó Aí o que que ele fez Eu joguei errado Também ó Joguei ele aqui Desajogando um pouquinho Mais pra cá Aí ele foi pro cima E lascou Aí eu só Eu joguei Só pela porcentagem Mesmo Rainha ali embaixo Não viu Ó Como o CVV Eu já sabia Que ia dar Muito bom Eu já tive A habilidade Deixar ele levar Mais um pouquinho E Depois que ele pegou Um muro ali E levar Lá Mas foi bom Que valeu Ele foi porcentagem Uma estrelinha Agora eu vou deixar Também aqui Um ataque Que eu achei Muito bom Foi o do Buto Ó Ele viu Se tinha tropa Caçada do clã Não tinha nada Show de bola Será que aqui Foi um bonito Jogou o gigante ali Em busca de Armadilhas Boa Pegou ali Já vai abrir Nossa Estraçalhou Já começou O drop De todos os mineiros Ele jogou a P.E.K.A. E o rei ali Para entrar Os mineirinhos Vão levando Boa parte Duas furas Duas curas Foi legal Dos mineiros Mineirinho nível 1 Imitando Gelou ali Bem gelado Só tem mais uma cura Eu jogava aqui Um cura Nos dois torres do mago Belezura Vai pegar você Vê Quem diria que ia dar Preten Foi legal Você tá Gostei de ver Muito Parabéns Olha lá Jogou ali Eu não jogaria ali Mas eu pentei De qualquer jeito Muito bem Rapaz Coloca até duas vezes Aqui Ó Foi mito Essa batalha Falando pra vocês O pessoal Do Kilo Plano Tá feroz Ó Se você tem Não tem uma ideia Cadê a P.E.K.K.A.? A P.E.K.A. e o Recair Só tem isso aqui Alguns menininhos Show de bola VT linda Foi legal Defesa Não tem muito O que mostrar Talvez Ó só Aí o Big Mouth Mandando salve Membro novo No clã Chegou hoje O 19 Atacando O 25 Olha isso Acho que eu lembro Desse ataque Peraí Xuxi Mãe Maravilha Foi tirar ali As trocas Caçadas do clã Beleza Jogou Todos os gigantes Acho que ele perdeu Por tempo Aqui Muita linha Dá umas bagaçadas Nos gigantes E a CPT Olha só Quantos gigantes Que ainda tem Dois aqui Show de bola Depois eu respondo Ali o Big Mouth Agora eu tô gravando Tô ocupado Ih rapaz Ah não Ih rapaz Será que a Torque Ele mitou? Torque ele mitou Ou será que foi o tempinho mesmo? Foi o tempo Eu tenho Não ia ser a CPT De qualquer jeito Também Eu tenho Não ia ser a CPT Só tinha mais um maguinho Mas beleza Cadê a batalha Que eu queria mostrar Aqui O 9 Olha só A tropa do cara Não tinha como Mandar pro QT 22 balão Se liga Olha só Que cara jumento Jogou linha Show de bola Lâmpago Cara foi muito burro Esses coreanos Na moral Castelo do clã Aqui ó Opa Saiu um bebê dragão Com essas tropinhas Deles ainda Não tinha como Destruir o nosso bebê dragão Olha só o que aconteceu agora Ele lançou Tudo os balão Olha isso Olha o bebê dragão Olha lá o que ele faz Olha Olha Mas ela não liga Olha isso Mano Que cara doido Aí ó Um hitzinho Do bebê dragão Aí ó Só aconteceu a batalha Agora O cara quitou Da batalha Quitou aqui ó Ficou assim O resto Da partida Nossa Deve ter ficado Bravo hein Ele também Ele foi bobo Ele não devia ter feito isso Deve ter prestado mais atenção Mas enfim Sai que é que falta uma hora Pra acabar De todo mundo Aqui em cima Invicta Aqui ó Os 7 Os 6 primeiros O Pedro Lucas Tomou um PT ali Do 7 Que o 7 É um Não sei que sei o que ele é Mas o Pedro Lucas Acho que ele é o 9 Mas tá show de bola Não Acho que o Pedro Lucas é 10 Mas tá show de bola Olha Se ataca Essa war GG Muito fácil Beleza É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau